E na manhã de sábado, o Plano H-Saúde e o Hemocentro de Ribeirão Preto promoveram mais uma ação para o cadastramento de medula óssea. Uma pequena atitude de grande valor e que pode salvar a vida de inúmeras pessoas que pelo mundo aguardam por um doador compatível. A gente tem tentado aumentar a nossa atuação na área de ajuda ao próximo e prevenção de doenças. Então, essas campanhas, nós começamos com a campanha de doação de sangue e agora a da doação de medula. Hoje, a equipe do Hemocentro de Ribeirão Preto veio preparada para fazer até 200 coletas. Mas que quem vier e hoje não puder doar, vai ser cadastrado para as próximas oportunidades. Importante a gente falar o quanto simples é fazer a doação da medula óssea. Sim, sim. Hoje a gente faz esse cadastramento, uma coleta de 5 ml de sangue. E quando for feita a coleta, se tem uma ideia e um medo a respeito da punção que tem que ser feita. Isso é coisa muito simples. É uma dor que vale a pena a gente passar para ajudar o próximo. Eu nunca doei o sangue, né? E aí eu tive um convite de uma vizinha minha e aí eu falei assim, ah, eu quero muito doar. Porque é uma coisa que um dia minha família pode também precisar e no banco de doação vai ter lá o sangue. E é muito simples, né? Fazer a doação. É só vir, fazer o cadastro, né? Quem não é cadastrada e entrar na sala e tirar o sangue. Muito simples. E por trás dessa grande ação existe também uma grande história. O Adelmo é o pai do menino Tiago, que infelizmente passou por toda essa situação do câncer, até conseguiu a medula óssea, mas infelizmente não foi possível salvar a vida dele. Por isso, o Adelmo se reuniu com alguns amigos e criou a ONG Tiago Rocha. E é com o Adelmo que a gente conversa agora para saber como que é desenvolvido esse trabalho aqui em Matão. Adelmo, é isso mesmo, né? Você teve um problema, infelizmente, com o seu filho, que faleceu, acabou falecendo. Você, inclusive, fez diversas ações aqui por Matão e essa é mais uma delas. É. Desde 2010 a gente faz esse tipo de trabalho, né? 2010, de 11, a gente realizou um trabalho aqui na Igreja Matriz, com a minha equipe, que é a Patrícia, a Grau, o Aroldo, mais pessoas aí, a Mônica, escolas por aí, universidades aqui em Matão. E eles me ajudaram a gente fazer em torno de 4 mil pessoas vieram fazer cadastramento do medula óssea. E hoje, graças a Deus, a H-Saúde com o Davi, ele veio conversar comigo por eu ter algumas histórias na cidade e correr atrás de sangue e medula óssea. Ele veio a conversar comigo pra gente se unir, né? E eu louvo a Deus por isso, porque, na verdade, eu gostaria e quero e vou conseguir abrir essa ONG em nome do meu filho, né? E essa ONG vai chamar a ONG Tiago Rocha. E isso veio do meu coração, do coração do Tiago, porque quando ele estava em vida, ele falou, pai, vamos ajudar as criancinhas e tirar essa dor de mim. E eu falei, filho, quando estiver tudo certo, você estará. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma ONG em nome do teu nome pra gente ajudar as criancinhas, as pessoas. Mas, infelizmente, meu filho, ele foi embora, né? Mas eu continuei e tem pessoas do meu lado que me ajudam até hoje, a Patrícia, a Associação, a Gra, o Aroldo. Então, as pessoas que é muito bem-vinda e agradeço do coração também a Baldan, né? Porque a Amanda fez um trabalho especial lá dentro da fábrica comigo, fortalecendo o aviso, né? Porque hoje eu falo dessa forma, que Jesus deu a vida, o corpo e o sangue pras pessoas, pra gente ter entendimento que a gente tem que amar o próximo. E hoje, o que a gente pode fazer? Simplesmente, a gente pode doar uma amostra de sangue e você ser compatível com uma pessoa. Imagina você ser compatível e você dar uma vida pra uma pessoa. Que coisa, que riqueza maior que essa? E o sangue é a mesma coisa. Então, acho que cabe a nós a dedicar isso, a ter o entendimento disso, que um transplante de medula não vai fazer operação, não vai ter cirurgia, nada, simplesmente tirar um líquido da coluna e vai dar uma vida pra uma pessoa. Então, assim, eu fico corretamente grato à TVM, à H-Saúde, aos meus companheiros aqui, que sempre tá me ajudando, me incentivando. E eu quero pedir pra vocês, sejam um de nós. Vamos ser diferentes. Vamos, de vez, estragar a vida das pessoas. Vamos mudar a vida. Porque você veja, aí na cidade de fora, aqui mesmo, as pessoas se matando, as pessoas brigando entre famílias. Então, acho que é a situação assim, dessa forma. Eu acredito que se a gente colaborar e amar o próximo, como Deus amou, a gente vai fazer diferença na cidade e na população no dia de cada um. Eu acho que isso daí serve de lição pra gente, né? Tá na Bíblia isso, né? Então, eu agradeço a vocês. Tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.